Deixa comigo, deixa comigo, preparem um desfibrilador, fiquem preparados, atenção, 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 força média, eu quero força média, atenção, vamos lá, força média, não respondeu, vamos de novo, pronto, vamos. A melhor festa de fim de ano na sua casa. Kim Batesinger, Jeff Bridges, eles não brincam em serviço, procurados pela polícia por assassinato, e jurados de morte pela máfia. Nadine, um amor à prova de balas, filme inédito, neste sábado, em Supercine. Oferecimento Pro Espuma, exija este selo, não compre um pesadelo. E Guaraná Antártica, este é o sabor. Que loucura, esta mistura, alegria, alegria é um estado que chamamos Bahia. De todos os santos, encantos e axé, sagrado e blopano, o baiano é carnaval. Por isso, chamo, 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 gente, que a gente se complessa, enchendo de alegria. A prata e o poeta, é o verdadeiro, chamo, 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 gente, que a gente se complessa, enchendo de alegria. Faça um programa legal, venha pra Bahia. A prata e o poeta. Neste mês, a revista do CD está irresistível. Traz um exclusivo guia com os últimos lançamentos em compact disc, todos com avaliação crítica. O tenor Luciano Pavarotti e o brilho de sua voz, que conquistou a preferência de milhões de pessoas. Tom Jobim canta Noel Rosa, junto com outras feras da MPB. E os trabalhos mais recentes, das grandes estrelas nacionais e internacionais. Revista do CD, a última palavra em CD. Só podia ser da Globo. Agora que estamos conseguindo voltar aos bons tempos. Agora que os gols voltaram. Agora que temos novamente artilheiros. Agora que as torcidas voltaram a confraternizar, em vez de brigar. Agora, finalmente, que as autoridades resolveram garantir o sagrado direito de torcer. Vamos gritar, agitar bandeiras. Rir, chorar, aplaudir, vaiar, pular, ruer unhas. Gozar e aturar gozação. Sofrer com o coração cheio de alegria. Agora é hora de voltar a participar do espetáculo. Agora é hora de voltar definitivamente aos bons tempos. Para você que quer aproveitar ao máximo suas férias, uma sugestão. Alugue um carro com as tarifas promocionais da Localiza National. Tem descontos incríveis e até diárias grátis. Assim você gasta menos e fica com mais liberdade para passear. A Localiza National tem mais de 200 agências para atender você em todo o Brasil. Ligue, alugue. Localiza National. A maior e melhor em aluguel de carros. Boas veras para você. E para mim também. Meu poder não vende nenhum sobrenome, não. E o senhor? Por mais que tenha ganho dinheiro, ninguém sabe como. Para mim continua sendo o que sempre foi. Um borra-botas. Ah, tem muito duro. Hoje eu tenho uma coisinha aqui, tem outra coisinha ali. Tudo ser muito valor. Agora ele é o homem mais rico da cidade, não sabe? É candidato a prefeito. Eles não perdem por esperar. Ainda ganham esse jogo. Custe o que custar. O senhor é nojento! E você é uma soma! Pedra sobre pedra. De Aguinaldo Silva. A nova novela das oito. Estreia segunda, dia seis. Globo e você. Tudo a ver. Oi, prazer em vê-lo. Como vai? Boa corrida. Tem que acabar. Boa, Tigrão. Corredores das suas marcas. Tome posição. Boa, Tome.